A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu tenho medo por ter me deixado, esta nova vida aqui da cidade, ter tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me cabem, mas não me convenha, tenho pensado. Eu vivo com pena, mas essa morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando, com o rádio ligado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando, com o rádio ligado. Ao domingo eu via, passear de calor, nas lindas vai com a terra que está linda. Que doce lembrança, naquelas festanças, com lequinha dança, em lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo julgue, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem criado, pela não vivida. Estou aqui cantando, de longe escutando, eu sou bem criado, eu sou bem criado, eu sou bem criado, eu sou bem criado. Estou aqui cantando, de longe escutando, esta madrugada estarei de partida, na terra querida que entreveu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, olhando o vento no escurecer. A lua prateada, caiu na estrada, a rama molhada, mesmo anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. É uma pena que você é franqueira, tá meio louco. Aqui, adoro os trados e os horizontes, a terra e os montes, onde eu nasci. Flórnio do oeste, que eu te adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto, Ninguém compreende a grande luz que sente O filho ao rei que assustará por ti 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 O hein Creative Oменio stream Música Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usar de jogar o tempo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Música Eu já nem acento a luz do meu quarto Quando eu vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Eu vou na cozinha pra não ver dois copos assim na mesa Fazendo lembrar e com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cena o seu barriguinho também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto desculpou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usar de jogar o meu canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Mais um ano que eu padeço de saudades e da minha Mais um ano que eu padeço de saudades e da minha Ainda existe a Palmeira Sua sombra nosso abrigo nos domingos de Cardinha Mas no tronco da Palmeira Já se acercamando O verso do amor que escrevemos Dentro de um coração Mais um dia que se acaba Outra noite se aproxima Um suspiro que anuncia Outra lágrima perdida Mais um ano que eu choro no dia Mais um ano que eu padeço de saudades e da minha Mais um ano que eu padeço de saudades e da minha Mais uma lourada Música Obrigado.